O que me fez mais entrar nesse ramo, eu vi a necessidade de colocar um produto diferenciado do mercado. Tentei, pesquisei várias formas. Eu ia, no começo, eu ia ter os barris, eu mesmo ia comprar os barris e armazenar. Aí fiz uns cálculos, umas contas e vi que saiu um negócio muito gigantesco. E assim, eu ia demorar três, quatro anos para entregar um produto. Aí foi com o curso que eu consegui ver essa questão de ter meus parceiros. Eu terceirizei o alambique, um alambique de boa qualidade. Eu estava navegando, eu já tinha a ideia, já tinha o plano de ter a cachaça. Mas assim, eu queria já minha marca, eu queria meu produto. Ter os barris em casa, aquela forma, aquela parte mais pesada, não se encaixava no meu orçamento e nem nos meus planos. Do jeito que seus alunos procuram coisas rápidas, eu também queria rápido. Mas eu sabia que não ia ser tão demorado. Eu ia passar, no mínimo, dois anos para ter um produto no mercado. Eu, com seis meses, consegui ter meu produto no mercado. O primeiro lote saiu bem, saiu muito rápido. Você vai postando com os amigos, com os parentes, o amigo dos amigos, os parentes, os parentes. Aí vai, né? Vai fazendo. O segundo lote foi, já está saindo o terceiro lote. Já estou pedindo mais garrafas. Eu só tenho a agradecer. O curso abriu muitas portas para mim. Siga o curso, que é excelente, cara. As dicas do curso são excelentes.